Boa tarde, está no ar o seu Diário Informativo. Reservas internacionais líquidas avaliadas em 14 mil milhões de dólares. A febre de dólar na Finlândia. Notícias para acompanhar aqui no seu Diário Informativo. Esteja atualizado. Reservas internacionais líquidas estimada em 14 mil milhões de dólares. Acompanhe. Prudência na condução da política monetária. É o que recomenda o Comitê de Política Monetária do Banco Nacional de Angola, que reuniu os seus peritos em Cabinda. Na conferência de imprensa sobre os resultados do encontro, José de Lima Maçano, governador do Banco Central, disse que a taxa básica de juros mantém-se em 20%. O Comitê de Política Monetária decidiu manter a taxa básica de juros, a taxa BNA, em 20%, reduzir a taxa de juros da facilidade permanente de cedência de liquidez de 25% para 23%, manter a taxa de juros da facilidade permanente de absorção de liquidez em 15% e reduzir o coeficiente de reservas obrigatórias em moeda nacional de 19% para 17%, conforme anunciado na sessão anterior deste Comitê. O governador do Banco Nacional referiu que a alta do preço do barril de petróleo no mercado internacional continua a dar folga à economia nacional. O saldo da conta de bens, que no primeiro semestre de 2022, registrou um superávit acumulado de 18,1 mil milhões de dólares norte-americanos, um aumento de 94% comparativamente a igual período de 2021. Este resultado reflete o aumento do valor das exportações, em perto de 75%, superior ao aumento de 42% das importações. O valor das exportações foi influenciado pelo aumento do preço do petróleo, que de uma média de 87 dólares o barril em janeiro de 2022 passou para 123, em junho, ao passo que o valor das importações estará a aumentar pelo efeito combinado da retoma da economia nacional e o aumento de preços nos mercados internacionais. As projeções do setor externo para o segundo semestre do ano em curso indicam saldo superavitário da conta corrente. José de Lima Massano anuncia que as reservas internacionais líquidas do país, até junho, eram estimadas em 14 mil milhões de dólares. O sonho americano sustenta a vida em Finlandia, uma cidade turística no oeste da Colômbia. As últimas décadas foram marcadas pela imigração e hoje, com a desvalorização do peso em relação ao dólar, a ajuda das famílias que vivem fora serve para construir casas e criar empresas. No caso de Leobardo Flores, um padeiro de 55 anos, foi com o dinheiro dos nove irmãos que vivem nos Estados Unidos que pôde manter o negócio e enviar os filhos para a escola. Daniel Hernández tem uma história parecida. Foi com a ajuda da tia, que emigrou há 40 anos, que conseguiu gerir o seu hotel. Pela primeira vez, um dólar equivale a cerca de 4.500 pesos colombianos. As remessas são uma festa nesta cidade. 80% ou mais das construções são garantidas com as remessas do estrangeiro, praticamente na sua totalidade. Aqui, quase 100% das famílias vivem de remessas do estrangeiro. São muitos os turistas que passeiam em Finlândia, que têm na Praça Central uma escultura em homenagem ao migrante, uma das figuras mais respeitadas nesta cidade colombiana. É sempre um prazer mantê-lo atualizado a estas horas na JTM TV, a televisão do amor. E amanhã, não se esqueçam, o programa Despertar com Samuel Atende. Até amanhã, à mesma hora, com notícias do dia, no Sala Canal. E amanhã, não se esqueçam. E amanhã, não se esqueçam.